Bom, nesse momento você está vendo aqui Paulo Valle e Júnior Ribeiro no estúdio. Nós estamos aqui na transmissão das eleições 2014. Aline Jardiano e Aliano Brito, na produção. O nosso operador de áudio aqui. O grupo da equipe que contasse aqui, contada para levar até você informação do interesse público das eleições 2014. Vamos lá, espera lá, vamos lá. São oito horas e cinquenta e quatro minutos. Eu também...